Técnicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ibama realizaram a operação Canto Legal para fiscalizar criadores de pássaros com licença ambiental. Várias irregularidades foram encontradas, dentre elas o cativeiro de espécies ameaçadas de extinção. A reportagem é de Marcelo Fontenelle. Estas imagens foram registradas pela equipe de fiscalização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. São pássaros apreendidos durante a operação Canto Legal em parceria com o Ibama. Mais de 40 aves estavam em situação irregular. Esta fiscalização agiu diferente. Os fiscais focaram em criadores de pássaros com licença ambiental e em todos os casos foram encontradas irregularidades. Entre elas, informações desencontradas no sistema do cadastro e número de aves superior ao que estava autorizado para os criadores. A fiscalização, o objetivo dela era fiscalizar aqueles criadores que possuíam licença ambiental. Isso passa a ser uma atribuição nova da CEMAR, de acordo com a lei complementar 140, e foi uma atividade que nunca foi realizada, a fiscalização desses criadores. A operação Canto Legal aplicou multas em 10 criadores. O valor total passa de R$ 100 mil. A penalidade é lei e acontece da seguinte forma. Se for encontrado pássaro silvestre comum, a multa inicial é de R$ 500 mil, só que esse valor é multiplicado pela quantidade de aves do criador, mesmo que sejam as regularizadas. O mesmo acontece ao flagrar pássaros em extinção, só que o valor inicial é de R$ 5 mil. A penalidade está instituída no Decreto 6514. É R$ 500 por unidade, caso o pássaro não seja ameaçado de extinção, ou R$ 5 mil, caso ele seja ameaçado de extinção. Então, a multa não é só pelo pássaro, sim pelo plantel que o criador possui. Então, se ele tiver 20 pássaros e desses 20, apenas um estiver irregular, a multa é pelos 20 pássaros. Quem regulamenta isso é a lei, não é o fiscal. Depois de apreendidos, os pássaros são levados para o Parque Zobotânico de Terezina. Aqui, animais silvestres de várias espécies recebem atendimento veterinário e passam por triagem. Este processo pode durar até 120 dias, até que aconteça a reinserção ao ambiente natural. A reintrodução dos animais na natureza passa por um processo de muita responsabilidade, um estudo. A gente não pode chegar e jogar os animais assim. Então, o Parque Zobotânico tem esse programa de soltura. E só para você ter uma ideia, 120 jabutis também serão destinados para uma área indicada pelo IBAMA. Então, vamos lá.